Ô seu Olívio, a maquininha tá pronta, tá pronta, ó, aqui é o seguinte ó, trocamos os pininhos, tá vendo que eles é cônico ó, ó, tá gasto aqui certo, gastou na bucha e tava sem bucha já aqui ó, então a gente compramos dois kitzinhos, é um kit cada lado né, compramos o kit, aqui vem o pino e a bucha, aqui ó, a gente teve que encher, porque ele é de grau, tá vendo, aí ele tava rebolando no grau, então a gente enchemos, fizemos o grau novo, aí ele vai batido ali, fica só o, só esse pedacinho aqui pra fora, tivemos que embuchar aqui também ó, Enchemos aqui, torneamos pra, pra ficar o grauzinho, e aqui a gente fez uma, uma bucha, que o buraco tá desse tamanho e a bucha é assim né, então a gente fez uma bucha, pra bater a outra bucha dentro dela, ficou coisa linda, esse lado aqui tá quebrado, Tá vendo os pinos aqui ó, vamos pôr um do lado do outro aqui que você já vai ver ó, esse tá quebrado o grau ó, ele gastou mais que o outro ó, tá vendo aqui ó, gastou bem mais mesmo, ó o calão, Esse tá gasto e quebrado, esse só gasto, então esse lado encheu aqui, embuchou aqui, trocou o pino, esse lado aqui também trocou o pino, aqui encheu também menos, mas encheu, aqui fez a buchinha pra, pra bucha original aqui também, e esse do meio aqui ó, a bucha tava boa, a gente só encheu o pino ó, Ó a marquinha da solda aqui ó, enchemos o pino do gasto, que tava desse jeito assim ó, então nós enchemos a, fizemos o enchimento dele, e torneamos, ficou justinho, coisa linda ó, então tá aqui ó, tá pronta a bobcat do gatinho, a S130 aí do seu, seu Olívio, é o miauzinho ó, tá pronta, pode vir buscar, tchau, obrigado. Tchau, tchau.